Sabe-se que uma máquina copiadora imprime 80 cópias em 1 minuto e 15 segundos. O tempo necessário para que 7 máquinas de mesma capacidade, isso é importante, que é a primeira citada, possam imprimir 3.360 cópias é de quanto? Então, nota que aqui a gente tem 3 grandezas, né, galera? A gente tem a quantidade de máquinas, que é uma grandeza, a gente tem a quantidade de cópias e a gente tem o tempo, tá? Então, aqui a gente tem máquinas, aqui a gente tem as cópias e a gente tem o tempo, tá? Então, nota que o tempo, ele falou aí em 1 minuto e segundos, tá? Então, você pode escolher, se você trabalha com minutos, trabalha com segundos, trabalha com horas, você vai usar o tempo que você achar melhor. No meu caso, eu acho muito mais fácil trabalhar com segundos, para a gente não precisar trabalhar com número quebrado, tá? Número com vírgula, que eu sei aí que tem muita gente que tem dificuldade. Então, é sempre bom a gente pegar a menor unidade, nesse caso aí os segundos, tá? Vamos lá, ó. Bom, eu tenho aí uma máquina que faz 80 cópias em 1 minuto e 15 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, tá? Então, 60 mais 15, 75, tá? 75 segundos. O tempo necessário, ou seja, eu tenho que saber o tempo, então eu vou chamar aqui de X, lembrando que a resposta também vai ser em segundos, tá? Depois eu vou ter que fazer a conversão para minutos o tempo necessário para que 7 máquinas de mesma capacidade possam imprimir 3.360 cópias, tá? O que eu aconselho aqui, né? Quando a gente está fazendo aí regra de 3, tá? Regra de 3 composta, a gente sempre vai comparar as grandezas de 2 em 2, e eu sempre gosto de comparar a que tem a incógnita com as outras, porque é ela aqui que vai ficar separada na igualdade, tá? Então, é ela que vai ficar aqui, ó, 75 sobre X separada na igualdade, tá? Então, vamos lá, ó. Quanto mais segundos eu tiver para fazer essas cópias, menos máquinas eu vou precisar trabalhando para fazer uma determinada quantidade de cópias, tá? Porque eu vou ter mais tempo, beleza? Agora, comparando segundos com cópias, quanto mais segundos eu tiver para fazer aí as cópias, mais cópias vão ser feitas, tá? Então, segundos e máquinas inversamente proporcionais, então, na hora que eu trouxer a fração do 1 sobre 7, vira 7 sobre 1, eu vou inverter. E aqui, ó, segundos e cópias são diretamente proporcionais, ou seja, as setas estão apontando para a mesma direção. Então, eu não vou inverter a ordem dos números quando eles aparecem aqui. Então, é 80 em cima, 3.360 em baixo, tá? E agora é conta, beleza? Agora é conta. Primeira conta que eu posso fazer, ó, corto 0 em cima e 0 embaixo, tá? É como se eu dividisse por 10 em cima e embaixo, tá? Uma outra coisa que eu posso simplificar é o 336, ele é divisível por 7, tá? Então, quando eu dividir o 336 por 7, isso aqui vai dar 4, que é o 28, vai sobrar 5. 56 por 7 vai dar 8. Então, 336 por 7 vai dar 48. E eu vou dividir por 7 lá em cima também. 7 divido por 7, vai dar 1, tá? Posso fazer mais cancelamentos? Posso. Mas, para não deixar muito poluído, eu vou escrever aqui do lado, aqui embaixo primeiro, né? O que sobrou, 1 vezes 8 vai dar 8 e 1 vezes 48, 48. Olha só. Posso simplificar o 8 pelo 48. 8 dividido por 8 vai dar 1. 48 dividido por 8 vai dar 6, tá? Ficou pequeno, né? Vai dar 6. Agora, multiplicando aqui cruzado, eu vou fazer, ó, x vezes 1, que é x. E 75 vezes 6, vai ter que fazer a conta, né? 6 vezes 5 vai dar 30, sobe 3. 6 vezes 7 é 42, com 3, 45. Então, deu 450. A unidade que eu estava usando lá em cima, lembra? Segundos. Então, 450 segundos. Não tem essa resposta. Por quê? Porque eu tenho que transformar em minutos e ver quanto que sobra aí para segundos. Para transformar segundos em minutos, gente, moliza, né? É só eu pegar o valor que eu tenho em segundos e dividir por quanto? Por 60. Porque cada minuto tem 60 segundos. Então, 450 dividido por 60 vai dar quanto? Vai dar 7, não é isso? Porque 6 vezes 7 vai dar 42, não é isso? Então, 420. Para chegar no 450, do 420 faltam 30. Então, isso aqui vai ser 7 minutos e 30 segundos. Se você armasse a conta... Ih, professor, não entendi. Foi a nada, hein? Que doideira é essa? Pega 450 dividido por 60. Isso aqui vai dar 7. 7 vezes 60 vai dar 420. E aqui sobra 30. Esse 30, se eu continuasse a resolver, coloco 0, coloco a vírgula, mas eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque se eu estou pegando 450 segundos e divido por 60, a minha resposta vai ser em minutos, né? Para isso que eu fiz essa conta. Como 450 já era segundos, o que sobrou aqui são os segundos. Então, a resposta é 7 minutos e 30 segundos. Letra C de Cláudio, né? Letra C de Cláudio. Letra C de Cláudio. Legenda por Sônia Ruberti